Olá, meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura e tecido e crochê. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um trabalho que eu fiz aqui, bem fácil, né? Ainda das coisas que eu tô aqui destralhando, dos panos, usando as linhas aqui que eu já tenho. E eu fiz esse trabalho aqui bem simples pra tá mostrando pra vocês, que ajuda também a aumentar a produtividade, né, pessoal? Porque às vezes você tá pintando e a pintura mão demora. Mas eu tenho esses paninhos aqui que eu resolvi colocar essas sainhas de crochê, tá vendo? É um pano já industrializado, desses que a gente compra mesmo, né? Tem até as bonecas maiores. Ignore, pessoal, a bagunça que ainda tá aqui que eu tô pintando. E tem as bonecas maiores, mas essa bonequinha aqui é bem pequenininha. Só que ela já vem com a sainha pintada, tá? A sainha já no tecido pintado. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei uma sainha de crochê por cima, tá? Eu costurei essas sainhas à mão, tá, pessoal? Pra poder... Eu acho que os panos de bonequinha, eles saem assim muito rapidinho. Então, eu fiz também, olha, nessa cor aqui. Vermelho com branco. Nessa cor aqui, olha, desse rosa. Porque tem pessoas, pessoal, também que gostam de panos coloridos. Nem todo mundo gosta só do pano branco, né? O fundo branco. Então, tem gente que pede fundo colorido. E como esses paninhos aqui é industrializado, eu achei que ficou bem mais assim fácil. E você consegue também vender por um valor mais acessível, né? Do que o pintado à mão. Então, olha, eu fiz aqui também esse rosa. E fiz esse branquinho aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, esse branquinho aqui... Eu ainda não coloquei a sainha aqui. Eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Olha, já vem a saia pintada. Aí, eu vou... Eu pego a sainha. Já fiz o acabamento dele com... É... Com o crochê aqui, olha. Coloquei um crochê assim, bem simples, tá? Deixa eu pegar minha sainha aqui, que ela caiu, pessoal. Opa! Então, olha. Eu fiz um biquinho aqui, bem simplesinho mesmo. Fiz uma sainha. E preguei aqui por cima, tá? Eu preguei à mão, tá, pessoal? Não com a máquina de costura. Não é necessário. Você pode pregar na mão. Tem quem queira até mesmo colar. Eu não gosto de colar, não. Eu prefiro pregar tudinho na mão, porque eu acho que fica mais seguro, tá? Então, olha. É só pra dar essa ideia aqui pra vocês. De repente, vocês aí na cidade de vocês, no lugar onde vocês moram, tem esse tipo de trabalho. Até esse tipo de tecido, né? Com a sainha já assim. E você pode vir e colocar um crochêzinho por cima e costurar. Já teve pessoas que me perguntam assim, Giane, vale a pena ficar pintando esses panos, já que tem pano já industrializado? Porque isso aqui não é pintado, né, pessoal? É uma pintura já industrializada, silcada, tá? Então, me perguntaram se vale a pena ficar fazendo, pintando, pintando. Gente, vale muito a pena sim. Porque nem todo mundo gosta do pano industrializado. E o que é um pano industrializado? O pano pintado à mão, gente, é outra coisa. É outros, vamos dizer assim, outros 500, né? O valor é mais alto, claro, por quê? Porque tem pintura, tem crochê. Então, há uma diferença. Mas os paninhos assim, que você queira fazer, vai te trazer uma rentabilidade. Às vezes, nem tanta com relação ao valor do pano. Mas é um trabalho que vai dar rotatividade na sua venda. De repente, você venda. E esse daqui, pessoal, também é mais um pano pra se vender na rua. Entendeu? Comércio de rua. Então, é esse tipo de pano. Não é, de repente, você colocar um pano pintado à mão, que você teve todo o cuidado, todo o trabalho pra fazer. Aí, chega lá, a pessoa não quer dar o valor em dinheiro que você pede. Entende? Aí, as pessoas dizem, ah, mas as pessoas não valorizam o trabalho. Não é que as pessoas não valorizam. O trabalho não está no lugar aonde ele deve estar. Entende? Esse tipo de trabalho aqui é pano pra vender na rua. É pano de rua, vamos assim dizer. Né? Que você pode vender pra qualquer lugar. Um valor bem acessível. Entende? Que você vai vender a quantidade. Serve também como, é, pra usar as sobras de linha. Você, de repente, faz as sobras de linha, é, guarda as sobras de linha, que, na verdade, fica juntando. As sainhas, você pode colocá-las todas coloridas. Entende? Isso vai te ajudar na sua produtividade. Tá bom? Esse foi um vídeo, assim, bem rapidinho aqui, que eu trouxe aqui pra vocês verem. Porque, ó, eu vou até já entregar a menina, a moça, na verdade, tá? Que quer esses paninhos aqui, tá? Bem simplesinho. Você pode vender num valor aí bem acessível, pessoal. Eu acho que até uns 18 reais, 20 reais, no máximo, no máximo, gente. Um paninho desse no atacado aí, você deve pagar o quê? Uns 2 reais. Você vendendo um paninho desse a 15 reais, 12 reais, que seja, pessoal, já é um valor. Porque aí que você vai pensar assim, 12 reais é muito pouquinho. É, faz um conjuntinho com 3 paninhos, entendeu? Cada um de uma cor. Se você encontrar com bonequinhas diferentes, você já faz ali, de espécie, um joguinho mesmo. Entende? Você vai agregar aí mais valor às suas vendas, volume, na verdade. Você vai dar volume à venda. Tá bom? Então, essa foi a minha dica de pintura. Desculpa, pessoal, se a iluminação não tá boa. Eu ainda tô aqui me virando pra dar um jeito aqui, porque não tô bem acomodada ainda não. Eu sou muito espaçosa e eu tô aqui num lugar assim muito pequenininho, eu tô aqui dando o jeito que eu consigo. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Fique com Deus. Ah, não se esquece. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva pra você tá recebendo as notificações aqui, toda vez que eu colocar um vídeo novo. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte aí, pessoal. Deixa o seu joinha, um comentário pra tá ajudando ao nosso trabalho tá crescendo, a nossa divulgação. Tá bom? Eu conto com vocês. E fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.